Se você está querendo economizar uma graninha, está querendo fazer o acabamento da sua própria casa, nós temos as técnicas para te ensinar. Você só precisa de três coisas para você fazer o seu próprio serviço na sua casa. Você precisa saber as técnicas, você precisa ter as ferramentas adequadas e você precisa ter disposição. As técnicas eu te dou, as ferramentas você compra e a disposição é por sua conta. Eu vou ajudar você a executar o seu próprio serviço. Na sua casa, economizar com mão de obra. Se você é um profissional já da área, mas quer se especializar com a gente e entender como é esse mundo do acabamento, eu vou te ensinar também no curso suasleza.net. É só entrar aqui embaixo na descrição, tem o meu telefone, tem o link do curso. Beleza, galera? Mais uma vez agradeço a vocês pela audiência. Curtam, compartilhem esse vídeo e deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.